Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso Kobe Júnior aí, o jogador de Michigan, colha de basquetebol americano e hoje nós vamos enfrentar, olha aí ó, já reconheceram? É ele, James Wieseman, o pivô aí cotado pra pick 1 do próximo draft, ele que jogava por Memphis, né? Ele chegou a jogar 3 jogos pra sua universidade de Memphis, até ser condenado lá pelo comitê da NCAA, né? Por um problema de empréstimo de dinheiro do seu ex-treinador, o que é contra as regras da NCAA e ele acabou desistindo de esperar a suspensão acabar pra se preparar pro draft, então ele saiu da universidade. Mas, como ele chegou a jogar 3 jogos por Memphis, aqui tá ele, no time de Memphis aí, aqui na NCAA e hoje nós vamos enfrentá-lo aí, Michigan vs Memphis em um jogo que eu tô esperando muito. Então, sem mais enrolações, partiu o game. É isso aí, nessa quadra aqui bem característica de Memphis, sim, a quadra de Memphis é realmente assim. Vamos enfrentar hoje o time do James Wieseman, tá aí ó, camisa 32 ali. Menino Cajota tá pronto pra assombrar o mundo mais uma vez com o seu basquetebol. Bola vai subir! Vamos! Vambora! Pra defesa! Michigan visitando Memphis! Michigan Wolverines! Olha, olha a marcação! Ah, o cara tá completamente sozinho, olha isso, cara! Que bizarro! Vambora! Tá na hora do menino Cajota entrar no jogo aqui e já mostrar já para os trabalhos. Já recebeu a bola aqui, ó! Calma! Marcação tá boa, marcação tá boa! Não vou subir não, vou subir não, vem comigo! Vou trabalhar essa bola, vem! Eu vou dentro, eu vou dentro! Ooooooooh! Showtime! Sai! Sai daí! Meu Deus do céu! O menino Cajota posterizou o James Wieseman! Sai daí, cara! O que você tá fazendo aí, cara? Meu, na primeira bola dele no jogo! Que pancada na cabeça do James Wieseman! Meu Deus! Olha aí o pivô, ó! Trabalhando a bola! Vamos tentar trabalhar aqui essa defesa! Ele passa lá dentro nele aí, fica fácil! Aí fica fácil! Mais uma vez! Tentando replay! Agora chegou bem a defesa! Boa! Rebote! Vamos no contra-ataque! Soltar a bola aqui, ó! O Simpson! Calma! Boa bola! Vambora! Da zona morta! Sete a sete! Cinco pontos aqui pro KJ! Ele começou muito bem a partida! Com um pôster maravilhoso em cima do... Olha o Simpson! Muita calma! Vamos trabalhar! Olha, olha, olha! Low post! Low post! Que bonito! Pra cima ali do Wieseman! Boa, meu pivôzão! Olha lá! Ó! Deu as costas ali e jogou no low post, filho! Muita calma! A defesa tem que ter muita calma pra girar aqui! Pra não deixar os caras sozinhos! Boa, boa! Correu bem! Mas ali o cara usou muito o meu corpo também! Calma! Oh! Que bloco! Vambora! Acelera! Acelerou o jogo! Olha o KJ! Da bandeja usando toda a sua imposição física ali! Pra ganhar território e fazer mais dois pontos! Olha o Wieseman vindo buscar aqui no perímetro, cara! Olha que bolinha! Que... Que tabela eles fizeram ali! A defesa não conseguiu ler! Quatro pontos já pro Wieseman! Tá bem também, com dois rebotes! Só no primeiro quarto! Olha o Simpson! Simpsons tem que entrar no jogo! Olha o Simpson! Devolveu! Olha o Brooks! Partiu pra dentro! Partiu pra dentro do Wieseman! Mais dois pontos! É! O time veio querendo o jogo! O Elie Brooks aí, ó! Dois pontos na marcação do Wieseman ali! Sem medo! Ó! Ó! Vai ele de novo! Tá empolgado, garoto! Passa lá dentro do Wieseman! Olha o nosso pivozão! Olha o nosso pivozão! Olha o nosso pivozão no low post! Meu Deus! Esse maluco joga bem, hein! Olha lá, cara! Que jogadinha no push! Que jogadinha no push, rapaz! 21x15, 6 pontinhos de vantagem pra Memphis! Olha o Simpson! Calma, Simpson! Biela! Olha o KJ! Olha o KJ usando o físico ali pra... Ih! Pra dentro! Pra cravada tranquila! Vambora! Voltando aqui... Para o segundo quarto! 21x17 pra Memphis! Olha a defesa! Olha a defesa! Ai, tentou roubar a bola no meio do caminho! Ai, acestei a falta não! Acestei a falta não, time! Vai! Vambora! Olha o Wieseman! Trabalhando ali no corner! Não, não! Na minha cara! 27x19 ali! Para Memphis! Olha o Simpson! Bela bola! Olha o Brooks! Calma, Brooks! Calma, Calma! Bela bola! Pensei que tu ia correr pra dentro ali! Olha! Vi ali! Pediu o contato! Chamou o contato num passe na Bay Out! Que assistência maravilhosa! Do KJ, hein! Não se desesperou! Não forçou a jogada ali! 9 pontos, 1 rebote, 2 assistências já pro KJ! Olha o bloco do James! Olha o bloco do Wieseman, rapaz! Olha o bloco dele! Ele! bola de 3 pontos do KJ time out 31 a 24 aqui no jogo no segundo quarto a cação chegou bem boa cobertura excelente cobertura do meu pivôzão ali olha o contra-ataque no passe lá entro na cravada que jogada em equipe maravilhosa é isso que eu quero ver excelente jogada 31 a 26 defesa ali um pouco perdida olha o passe em cima não tive que fazer muita coisa não deu pra fazer muita coisa olha o Simpson chamou do pick and roll a jogada vou lá pro outro lado, calma ai tem que voltar agora pra marca aqui olha o Simpson chamou do pick and roll protejando bem a bola olha o Simpson boa garoto muita calma né cara ele tem muita calma ele tá melhorando bastante olha a marcação olha o KJ dá aquela encostada ai quase empurrou a bola olha o boa boa defesa acelerou o jogo olha o Simpson pode levantar vou passar por trás levanta boa 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 showtime olha o KJ na cravada no contra-ataque olha o KJ na cravada no contra-ataque olha a defesa lá atrás 3x30 depois o timeout a gente melhorou bastante olha o nosso pivôzão velho não 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 por favor boa meu Deus cara nosso pivô tá jogando demais tem que ser dito olha o Simpson olha o Simpson plantou infrautração olha o Simpson pra mais dois pontos na largadinha dele ele que tá comandando o time aqui o PG né bom fui pro banco aí rapaziada eu acho eu tô pensando mano eu tô no banco aqui vocês tão vendo né eu tô pensando em jogar um pouco nessa câmera cara muita gente me pediu aí no último vídeo na verdade eu vou jogar eu acho que metade aqui do jogo nessa câmera e o próximo jogo eu vou jogar todinho nessa câmera e aí depois a gente volta pra câmera normal tá essa é a câmera que eu prefiro jogar o TK já falei isso 300 vezes pra quem me acompanha muito tempo e eu acho que tem uma imersão muito boa mas eu sei que muita gente não tá acostumada com ela então é por isso que eu não uso tá mas eu vou experimentar aqui bom vamos voltando então como eu falei né eu acho que eu falei eu falei eu falei eu vou usar a câmera aqui diferente na volta né assim que eu vou entrar vamos embora aí eu tô de volta hein olha lá lá em cima essa câmera tem uma imersão muito boa quer ver ó vocês vão ver aí mas eu não vou abusar muito dela não só pra gente jogar mesmo um pouco diferente aqui o gameplay olha a marcação no perímetro olha o corner chegou a marcação a marcação tá muito boa no perímetro não 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 ah deixou contra o PG velho vambora chegou a marcação já achei que ele fosse infiltrar mas ele não filtrou olha a marcação olha o passe tinha que trocar meu pivô tá vindo ele correndo lá pra dentro tem que trocar velho eu fiquei no cara aqui no perímetro pivôzão tava ali no meio da... meu Deus que passe foi esse calma calma eu vou dentro eu vou dentro eu vou dentro meu Deus do céu que cravada monstro meu ele é perro meu Deus do céu tá morto polícia alguém chama polícia rapaz eu passei lá marcação tá meio confusa aqui no perímetro tem muita gente nessa parte quase deu certo ali o passe quase que roubamos 45 a 39 vantagem que não cai vantagem que não cai de Memphis vai vencendo aqui olha o Weasman olha o Weasman lá em cima no tapinha ai fiquei no pick and roll já trocou a marcação tem que trocar a marcação ai meu pivôzão ah você é um palhaço velho tem que trocar a marcação no pick and roll deve ser rápido 50 a 39 sem respostas de mística e 16 pontos pro KJ olha o passe olha o passe pra 3 olha o sim precisando da marcação olha o Weasman vai chutar o Weasman olha o Weasman tentando ali a jogada individual passou a bola olha a jogada do pick and roll caiu mais uma bola de Memphis abrindo novamente 10 pontos de vantagem contra a Michigan tá difícil o time tá complicado aqui tá complicando o jogo não estamos conseguindo cortar a vantagem olha ele a jogada vamos abrir aqui deixar ele lá no pra jogada de vida ai meu Deus olha esse contra-ataque olha esse contra-ataque mais dois pontos pra Memphis 54 a 42 mais um contra-ataque peguei agora eu peguei vambora vamos tentar voltar pro jogo rapaziada olha o Simpson bola lá no no corner mais uma vez o Simpson olha o KJ pedindo bola trabalhou passe trabalhou muito bem a jogada agora hein eu gostei eu quero mais isso aí trabalhando a jogada passe mão em mão defesa ai pulei ali olha o Weasman errou vambora tem que acelerar tem que acelerar pro Weasman não voltar rápido acelera vamos Simpson é isso acelerou calma eu vou aqui eu vou no fundo eu vou no fundo back door olha a bandejinha do menino KJ lembrando o menino o Lebron James né ó que bandejinha opa ih rapaz tem culpa tem culpa é agora hein vou ter que forçar vai ter culpa ai falta não foi flagrante isso foi flagrante hein não foi não foi que isso juizão tá loucaço ai não acredito que eu errei com o takeover velho boa pelo menos eu acertei o segundo olha a jogadinha calma tá trancado vamos embora olha o passe devolve excelente eu vou pra dentro mais uma crafada dele sai daí cara não tá vendo que eu tô de takeover velho sai daí olha que bola confundindo a defesa e a reação foi muito rápido não deu nem pro cara pensar em sair quando ele viu ele já tava no pôster showtime do menino Kobe Jr aqui em Memphis olha que bolinha rebote peguei peguei calma 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 vambora 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 pivozão mais dois pontos tá jogando demais 54 52 aqui que final de terceiro quarto achei que fosse cair que final de terceiro quarto praticamente 10 pontos aqui do menino no banco 25.6 rebote 4 assistências pro KJ olha ele pra buscar a jogada olha o passe lá no meio meu Deus o Isma chegou atrasadaço calma não precisa acelerar não velho calma calma pega ele pega ele não troca não não troca não não troca não meu pivô não troca a defesa mais uma vez no tapinho o Manfred lá em cima o Isma olha o Simpson olha o que belo passe calma calma eu vou dentro não não vou forçar não olha encontrei sozinho pra bola de 3 pontos mais 3 pontos pra ele que jogador versátil também esse moleque tô gostando de ver que jogão até o momento hein rapaziada 64 a 60 já tava ali no like olha que bolinha vou pra 3 olha o Isma bloqueado vambora 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 acelera acelera quem vem que vem eu vou dentro eu vou dentro da bandeja green light na bandeja mais 2 pontos pro KJ mais 2 pontos que jogão virada aqui no último quarto jogo empatado no momento que jogaço né eu sei que são poucos jogos mas é um dos melhores jogos aí da carreira do KJ sem dúvida olha isso cara os time estão trocando cestas aqui pau tá atorando pau tá atorando rapaz eu acho que essa câmera deixa tudo mais divertido deixa muito imersivo realmente parecendo um jogo ainda mais nesses zooms assim que ela dá de vez em quando olha o Simpson olha o Simpson muito doido saiu correndo ali pra cima do cara de takeover ele fez mais 2 pontos olha o Easy olha o Easy acabou errando num rebote ofensivo confirmou mais 2 é rapaz 50 segundos vambora será que vai ter overtime aqui olha o Simpson chamou a jogada individual olha o Simpson olha o Simpson vai forçar a bandeja ele é doido esse cara é louco rapaz mais 2 pontos pra ele empatando o jogo faltando 40 segundos lateral bola olha a marcação de fundo ali olha a marcação o Easy Bandit takeover olha o cara nossa que bolinha rapaz acabou errando ali o ataque olha o Easy errou também vambora 9 segundos no ataque olha o KJ acelerou no giro na bandeja caiu a bola de empate do KJ que bola que presença ele acelerou ali o contra-ataque olha que bolinha mano no contra-ataque o Easy mas tentando voltar desesperado olha o que o KJ fez olha a leitura de jogo dele ele fez o giro pra ganhar ali em posição pra ganhar posição na frente utilizou muito bem o corpo os braços longos pra empatar o jogo jogou no finalzinho olha 4 segundos tem que marcar a bola vai ser no Easy mano tem que marcar tem que marcar chegou a marcação muito bem do nosso pibuzão que fico maluco que final doido Overtime Memphis vs Michigan por calma respira rapaziada que jogaço que isso cara é essa é a NCAA falturando aqui no college basquetebol americano vambora vambora 7-3 vai 7-3 olha o Simpson na ISO Simpson na ISO usando ali o pick and roll usando o pick and roll pra cima do Easy meu Deus do céu olha essa bola dele cara o que que ele fez com o Easy aqui rapá 7-5 a 7-5 jogo empatado jogo bom jogo gostoso olha o KJ olha o KJ acho que eu tinha passado fiz merda vambora vambora opa ai meu Deus do céu quase que eu peguei ele aí rapaziada olha o Easy 7-7 a 7-5 a defesa tem que subir agora tem que aparecer tem que forçar a dobra boa vambora olha que bolinha no contra-ataque calma calma a marcação chegou vamos trabalhar aqui no Simpson nosso PG olha o Simpson vai correr pra cima do Easy mais uma vez esse cara é louco eu tô falando rapaz ele é doido ele sai infiltrando vendo daninha aí rapaz mais dois pontos tá calma olha a marcação olha o Easy não forçou aí forçou vambora 1 minuto e meio 7-7 a 7-7 jogo empatado olha o Simpson que passe pra cravada que presença de espírito ali hein que bolinha também do Simpson que viu o cara ali na no facão né no contra-ataque passou ele muito rápido meu facão gira de futebol né olha 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 o Easy mano sozinho chegou tarde meu pivô chegou tarde meu pivô meu Deus não tá dando nem pra respirar que jogo é esse rapaz overtime placar empatado não trabalhar não 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 olha o Big pedindo bola no perímetro olha que bolinha vamos forçar no mismatch aqui ó vamos forçar no mismatch mais dois pontos pro KJ timeout timeout do que pode ser a última posse pra Memphis dois pontos de vantagem pra Michigan olha aí ó lateral bola lá vem Memphis será que eles vão queimar uma posse inteira olha o Easy chamando no pick and roll aqui ó chamando o pick and roll correu lá pra dentro achei que ele ia passar pro Easy por isso que eu fui lá tenta roubar vamos pivôzão se mais você pivôzão o Easy maquia nota mais dois pontos meu Deus do céu 14 segundos pra ganhar o jogo Simpson pra ganhar o jogo olha o passe olha o passe foi dentro da bandeja mais dois pontos pra Michigan 83 81 faltando 4 segundos vamos ver o que Mink vai fazer aqui acho que vai ser no Easy mano olha lá ó olha o passe vai tentar ali acelerar o jogo arremesso deu aro fim de papo vitória de Michigan num jogaço que jogo maravilhoso vale o like deixa o like mano que jogo foi esse 83 81 que vitória de Michigan fora de casa do overtime tá aí o KJ que vitória do menino Kobe Jr de Michigan Simpson jogando demais todo o time cara que jogo divertido teve de tudo nesse jogo bola de 3 bloc teve poster teve de tudo cara que isso mano é isso aí olha só o time de Memphis esse maluco aqui ó eu vi que ele tá muito bem cotado também no draft 27 pontos pra ele e o Easyman cara sem comentário 17 pontos 13 rebotes para o pivô com 3 blocos ainda no jogo jogou demais o Easyman aí essa dupla jogou o que não né jogou o que sabe bela partida velho caraca que partida boa que partida divertida velho Lester ainda fez aqui 15 pontos rapaziada é o seguinte no próximo jogo no próximo vídeo eu vou usar essa câmera ainda de transmissão só pra matar a saudade mesmo não adianta ah Jota volta a câmera merda não sei o que é horrível não importa eu vou jogar o próximo jogo aqui já vou gravar só pra matar a saudade e aí nos próximos jogos eu volto pra câmera normal beleza 34 pontos pro KJ 10 rebotes 14 de 18 terminou muito bem 4 de 4 3 pontos olha o Simpson velho 20 pontos pro Simpson jogou demais 6 assistências né jogou o que sabe 9 de 22 rapaziada então eu vou ficando por aqui não esqueço de deixar aí a avaliação de vocês o que vocês acharam desse jogo aí dessa câmera também lembrando eu vou usar a câmera aí pra matar a saudade mas depois eu volto pra câmera normal então não precisa ficar pedindo pra tirar não seja chato só acompanha aí e aproveite a nossa série beleza eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo valeu e fui e aí tchau